Autos e CSA entraram em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Valia a classificação para a próxima fase. O time alagoano poderia perder até por 3 a 0, que iria para os pênaltis. Se perdesse por 4, a vaga seria da equipe do Alto. Mas dentro de campo, quem mostrou raça e determinação foi a equipe do CSA, que segurou o resultado. Mas Autos precisava fazer os gols. E veio. O primeiro foi Ricardo Maranhão, que marca para o time altoense. Autos, embalado, queria mais, porque 1 a 0 não era suficiente para segurar a classificação. Então foi a vez do zagueiro Vitor Barfana aparecer para fazer o segundo gol da equipe do Alto. Mas com a bola rolando, quem aparecia mesmo e segurando todo o ataque da equipe do Alto, era o goleiro Jefferson do CSA. O cara pegou muito. Confira aí as defesas do goleiro do CSA. Defesas garantindo o placar. Classificação para a equipe alagoana. O placar final foi de 2 a 0 para a equipe do Autos. Mas esse resultado não deu a classificação ao time piauíense para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Autos dá adeus para por aqui mesmo no ano de 2016. Mas o técnico Univaldo Lacuna faz uma avaliação até que positiva. Mas diz que a desclassificação da equipe altoense veio no primeiro jogo contra o CSA, lá em Alagoas, quando o time do Piauí perdeu pelo placar de 3 a 0. Nós não perdemos a classificação dentro de casa, nós perdemos ela fora de casa. Nós fizemos, nós tínhamos programado 5 minutos fazer um gol, 15 minutos fazer dois gols. E chegaríamos no segundo tempo, como nós chegamos, 2 a 0, para fazer o terceiro. E esse terceiro não saiu por detalhes. Eu acho que nós fizemos o que nós fizemos, tínhamos que fazer.